Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade tá em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome e chama por você Ele chama seu nome de noite e de dia Mas diz com o passado com uma arritmia Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome e chama por você Ele chama seu nome de noite e de dia Mas diz com o passado com uma arritmia Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade tá em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome e chama por você Ele chama seu nome de noite e de dia Mas diz com o passado com uma arritmia Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome e chama por você Ele chama seu nome de noite e de dia Mas diz com o passado com uma arritmia Ele chama seu nome de noite e de dia Mas diz com o passado com uma arritmia Ele chama seu nome de noite e de dia Mas diz com o passado com uma arritmia Mais um sucesso Hoje me disseram que você beija bem Eu sei, ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço, esse perfume foi eu que te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ô amigo, o que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ô amigo, o que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora todos sabem que a gente é amante Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ô amigo, o que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Ô amigo, o que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Joe Denzelau já o Vivo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, ó minha linda Cinderela. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, ó minha linda bela. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, ó minha linda Cinderela. Você existe e eu vou entregar, uma noite que jamais vai esquecer. Você existe e eu vou entregar, e meu coração vai ser só teu. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, ó minha linda bela. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, ó minha linda Cinderela. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, ó minha linda Cinderela. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, ó minha linda bela. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, ó minha linda bela. Eu sei lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma